Ricardo, o swing é aquele que eu gosto, vai! Eu não vou mais chorar Quem sabe canta? Mas eu não vou chorar Isso aqui é do avião, ladrão! Simbora, só consertando Pera de achou aí, pega pra dormir e acorda pra beber É... Amor, vou te deixar A dinâmica do avião, quem? Bota pra descer e que eu me vai Vai doer em mim Bora! Sempre que lembra Mário, você tá show! Bora, 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 bora! Rolando os momentos que eu tive com você Bora! Ficaram pra sempre dentro do meu coração Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer E aí, o avião? Vai ficar chorando Vai, se solta, se solta Não vou mais Eu não vou mais Chora Sou pra ter de esquecer Mas eu não vou Eu não vou mais chorar Céu, vai de baixo! Eu não vou mais Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou pra ter de esquecer Mas eu não vou Eu não vou mais Deixa eu chorar Não vem, fica perto de mim Vem, 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 vem Não garanto muita coisa não Não garanto você passar o dia mais Eu de de bola Amaracadinha comendo um peixe assado Olha nos porros que é aquele peru maravilhoso Para o maranjão Preocupado é você Toda festa, toda festa, toda festa Cala, amor! Amor, vou te deixar E aí? Mas eu vou chorar Olha que vai doer Eita, menina Ai, maria Sempre que lembrar Sou rica do avião Todos os momentos que eu tive Céu, rica e alguém? É! Ficaram pra sempre dentro do meu coração Ai! Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Ai, avião Olha meu padrão, julga gravações! Bora! Eu não vou Eu não vou mais Chora! Sou pra ter de esquecer Mas eu não vou Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou pra ter de esquecer Mas eu não vou Eu não vou mais Bora, avião Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou pra ter de esquecer Mas eu não vou Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou pra ter de esquecer Mas eu não vou Eu não vou mais chorar Amor Você já me deixava?